Pessoal, vamos falar sobre a privatização da Eletrobras, outra excelente notícia que tivemos aí, que finalmente o TCU aprovou a segunda etapa e tudo indica a venda da Eletrobras, vai acontecer agora este ano ainda, provavelmente em julho, vamos entender o que aconteceu, essa notícia foi sugerida por Seu Madruga, Zeca Urubu e mais um monte de gente, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, a gente vinha falando sobre isso, existe claramente lá no TCU um ministro que quer barrar a venda da Eletrobras, é o tal do Vital do Rego, os outros ministros não entenderam o problemático negócio, o voto terminou 7 a 1, ou seja, foi aprovada essa forma como a Eletrobras vai ser vendida. E como é que a Eletrobras vai ser vendida? Na verdade vai haver uma emissão de novas ações, uma capitalização da empresa, ela vai emitir ações e o governo não vai acompanhar, ou seja, essas ações serão compradas por quem quiser comprar, vai estar disponível na bolsa, quem quiser comprar a ação da Eletrobras compra, e com isso o controle da empresa vai ser pulverizado, né? Ou seja, não vai ter nenhum grande dono da empresa, vai ter uma grande quantidade de pessoas, o governo continua com uma quantidade razoável de ações, mas não vai ter mais a presidência do conselho, coisa e tal. Foi mais ou menos como foi feito com a Embraer lá atrás. E a privatização da Embraer funcionou muito bem, a Embraer hoje em dia é uma das principais empresas de produção de aviões do mundo. Para quem não lembra, na época que ela foi privatizada, ela também estava mal das pernas, pelo motivo óbvio, a mesma coisa que acontece com a Eletrobras, né? Cheio de politicagem, só sobe o pessoal conforme interesse político e não sei o que lá, no final das contas, não tem como a empresa ser lucrativa dessa forma. Acaba virando um poço de prejuízo, né? A Embraer mudou da água para o vinho quando foi privatizada e a expectativa é que a Eletrobras também tenha um ganho significativo, né? Só lembrando que essa privatização, algumas coisas aqui não são tão legais quanto a gente gostaria, né? Por exemplo, a questão da eletronuclear e a Itaipu Binacional continuam sendo propriedade do governo, porque existem motivos aí, até a Constituição, né? A Constituição do Brasil, isso eu acho um absurdo, proíbe usina nuclear particular. Por que não? Porque a empresa não pode ter, não pode ter uma empresa elétrica particular de usina nuclear aqui no Brasil. ajudaria a difundir a tecnologia e aumentaria a oferta de energia elétrica no mercado, né? Não tem porquê isso. Mas, enfim, o fato é que o governo fez o possível. Tem um monte de penduricalho, de não sei o que lá, e aquilo que eu falei pra vocês, a culpa desses penduricalhos não é do Bolsonaro, a culpa desses penduricalhos é do STF, que disse que pra aprovar qualquer privatização tem que passar pelo Congresso. Então, no momento que tem que passar pelo Congresso, meu amigo, não tem jeito. No final das contas, os deputados vão cobrar o preço, porque eles estão cheios de amigos deles que trabalham lá na Eletrobras, vai ter todo aquele lobby do pessoal que trabalha na Eletrobras pra não aprovar a venda, né? Porque eles sabem que vão perder o emprego, é todo mundo encostado lá. Não estou dizendo que a Eletrobras inteira só tem a gente encostada. Não, tem um monte de gente que trabalha lá, que trabalha sério, coisa e tal, engenheiros, técnicos de excelente qualidade. A questão é, principalmente nos níveis superiores de chefia, de diretoria, é tudo peixada de deputado, é tudo peixada de político que tem lá. Enfim, então, tá se arrastando esse troço, demorou pra caramba, teve que passar pelo Congresso, passou pelo Congresso, aí o TCU embrecou e fez uma votação, agora fez a segunda votação e coisa e tal, e sempre com aquele negócio do pessoal tentando adiar, nessa última votação, o Vital do Rego, que é o cara que não quer vender a Eletrobras, que tem interesses aí por trás disso, ele queria fazer uma auditoria, que não sei o que lá, pra garantir que não ia ter problema, e não sei o que lá, mas só que, lógico, isso ia demorar muito tempo, provavelmente Bolsonaro não conseguiria vender a Eletrobras este ano ainda, né? Do jeito que foi, foi aprovada essa última votação, Então, em princípio, não tem mais nenhum obstáculo, o governo agora só precisa registrar isso na CVM e na SEC e vender as ações, é só isso. Parece que tá previsto para julho isso, né? Estava previsto pra 13 de maio, eles queriam fazer no dia 13 de maio agora, mas já passou e não teve a votação do TCU, mas agora teve a votação do TCU resolvido o problema, então eles devem programar isso pra julho, junho ou julho. Isso, beleza, excelente, ótimo, o pessoal tá criticando muito o Bolsonaro, olha, a primeira privatização que ele conseguiu fazer foi da Eletrobras e coisa e tal, mas olha, lembra que o Fernando Henrique Cardoso também só conseguiu privatizar a Telebrás em 98, em 1998 que foi a privatização da Telebrás, foi no ano da reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Não tem jeito, é um processo complicado esse de privatizar mesmo, ainda mais tendo que passar pelo Congresso. Fernando Henrique Cardoso não teve que passar tanta coisa pelo Congresso assim, teve que passar algumas leis também, algumas coisas pra mudar a estrutura de leis no que tanja a telecomunicações, mas não teve que passar a aprovação de privatização em si. Isso foi inventado pelo STF agora em 2019, né? Enfim, boa notícia, vai ser privatizada a Petrobras. De novo, é o ideal? Não, não é o ideal. Tem lá um monte de penduricalho que os deputados colocaram nesse projeto de privatização. Eu já fiz um vídeo sobre isso, detalhando cada um das jabuticaba que foram colocadas lá. Mas a verdade é a seguinte, é o que dá pra fazer no Brasil. Isso é um ganho muito grande, mesmo assim, meramente tirar a empresa do âmbito do governo já é um ganho enorme pra sociedade. Já gera emprego, já gera mais eficiência econômica, já permite investimento de particular, e quem quiser comprar a ação da Eletrobras já pode comprar lá. Não sei se vale a pena comprar agora não, tá? Porque ela deu uma subida, né? Justamente por conta da aprovação. Mas, de qualquer forma, isso tende a ajudar a sociedade como um todo muito mais do que antes, né? Muito mais do que não fazer. E em política, aquele negócio, se você não ceder alguma coisa, não avança nada, né? Agora, ainda tem risco, tá? O PT entrou no STF visando suspender o julgamento e coisa e tal. Não conseguiram ainda, mas não tenha dúvida que vão continuar tentando o STF. Vocês sabem como funciona o STF, né? Pois é, esse é um risco que existe, infelizmente. Esperamos que não. Esperamos que, nesse caso, como já foram quatro anos brigando por essa privatização, o pessoal deixe passar isso daí, né? E outra coisa que você pode esperar é que vai ver muito disso daqui nos próximos dias, né? O pessoal falando não que privatizar a Eletrobras é tirar a luz do brasileiro, o brasileiro vai ficar sem luz, a conta vai ficar cara. E aqui só pra lembrar pra vocês como é que foi na época da privatização da Eletrobras. Privatizar a Eletrobras é calar o Brasil. Não, se privatizar a Eletrobras, ninguém vai ter dinheiro pra comprar telefone mais, vai ser um absurdo, nada vai funcionar e coisa e tal. E no final das contas, o que a gente vê hoje no Brasil é que o telefone nunca foi tão fácil de você comprar. Hoje em dia, qualquer um tem linha de telefone. Gente, antes da privatização da Eletrobras, uma linha custava R$4.000, R$5.000 aqui no Rio de Janeiro. Eu sei, porque eu comprei uma pouco tempo antes da privatização, precisei comprar R$4.000, R$4.500 uma linha telefônica. Sabe esse chip da Oi, que você vai ali no camelódromo agora e eles vendem por R$5 um chip com uma linha telefônica? Pois é, custava R$4.000. E por que custava isso tudo? Pela ineficiência de empresa estatal. Um monte de gente segurada lá, pendurada lá, político, amigo de político e coisa e tal, a tragédia que era. Pode ter certeza que você vai ver muita gente falando aí não que a privatização da Eletrobras vai aumentar a tarifa e vai ficar ruim, não sei o que lá, e vai piorar. E pode saber que é isso daí, tá? É porque é quem tá perdendo a mamata. Sempre assim. E um que tá perdendo a mamata é o PT, né? O Lula tá falando que não que é ruim a privatização, que não pode, não sei o que lá. Só que, como lembra aqui a Veja, o PT quebrou a Eletrobras completamente. Ele fez... O grande responsável pela privatização da Eletrobras é o PT, porque ele quebrou totalmente a companhia na época que eles estavam gerindo o governo, né? Pelo motivo óbvio, ladroagem, roubalheira, o de sempre, né? E no final das contas, é isso que tá forçando mais do que tudo a privatização da Eletrobras Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.